Música Foi aberta na noite de ontem a segunda semana espírita de Pirapora. O evento é promovido pela Aliança Municipal Espírita, AME, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Música Foi assim, com música interpretada por Alice Entreportes, que foi aberta a segunda semana espírita de Pirapora. O objetivo maior é a divulgação da doutrina espírita. E para isso nós trouxemos esse ano o tema Conheceis o Espiritismo, que é uma doutrina que traz muitas dúvidas para as pessoas, uma doutrina ainda, infelizmente, que é um pouco pejorativa nas ideias das pessoas. Então nós temos esse intuito de divulgar a doutrina, trazemos a segunda semana para um local público, onde as pessoas não se sentem intimidadas em frequentar aqueles que ainda não são espíritas. Então o objetivo maior é esse, a divulgação da doutrina espírita. O Brasil é considerado o maior reduto espírita do mundo. Em Pirapora existem seis casas que pregam a doutrina. Olha, eu sou espírita há 25 anos, eu nunca tive outra religião antes. Embora tenha sido criado numa família protestante, mas a forma como eles me passavam Deus, a forma como eles me passavam a justiça de Deus, eu não achava muito coerente. Então depois que eu conheci o Espiritismo, eu vi o Deus Pai, o Deus verdadeiro, aquele Deus que sempre deixa a porta aberta à oportunidade da transformação de seus filhos. E a Semana Espírita em Pirapora está sendo marcada pela realização de várias palestras. A primeira foi ministrada pelo defensor público, colaborador da União Espírita Mineira, Wesley Caldeira, que veio de Montes Claros. Há uma grande mudança na compreensão do Espiritismo, mais recentemente, em função dessa sua notoriedade no cinema, na mídia, na televisão. E isso traz às pessoas uma melhor e mais precisa noção do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina e uma religião que traz um grande conforto, uma grande capacidade de esclarecer, de envolver as pessoas numa mensagem superior, renovadora, transformadora. Então, Pirapora, com a sua segunda Semana Espírita, oferece à sua comunidade esse instante de se aproximar e conhecer o Espiritismo. Quando fala-se sobre o Espiritismo, o senhor entende que ainda há bastante preconceito? Eu não diria preconceito, embora ainda exista, mas muita desinformação do que realmente seria o Espiritismo. Então, esses eventos fazem com que o Espiritismo seja visto de uma outra forma e seja melhor compreendido por todos. Iniciado ontem, o evento só termina em 12 de agosto. Vai até domingo, né? Começa hoje. É quinta, sexta e sábado com palestras às sete horas da noite e domingo às oito horas da manhã. E vamos ter uma atração no sábado, que é um teatro com o pessoal de Curvelo. Eu sei que tu me conheces, Senhor, eu sei que tu me chamas, Senhor, eu sei que tu me chamas. Eu sei que tu me chamas, Senhor, eu sei que tu me chamas, Senhor, eu sei que tu me chamas. Obrigado.